Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. A duplicação da BR-116 deverá receber até R$ 126 milhões do governo federal, conforme aponta o Progresso de Lei de Orçamento Anual da União para 2018, que deverá ser votado no Congresso Nacional até o recesso parlamentar. As obras de duplicação da BR-116 entre Guaiba e Pelotas serão as que mais receberão dinheiro do governo federal, além dos R$ 45 milhões previstos no orçamento do DENIT, a melhoria contará com outros R$ 81 milhões garantidos por emenda impositiva da bancada. Para a construção da nova ponte do Guaiba, que anda a passos lentos e deveria já estar pronta, a União deve liberar R$ 59 milhões para a conclusão das obras, que foi prorrogada para 2019. Ao todo, a manutenção dos mais de 5 mil quilômetros de rodovias federais que existem no Rio Grande do Sul, o valor deve chegar a mais de R$ 330 milhões. Legenda Adriana Zanotto